Oi, oi, a série a favorita de Vazmark Reiros da base Era assim, curte vida com a furor, com a força Boca de mundo e rapo de pumba Ai, xalau, ai, incomodou Brincadeira, treino é hora Toma a pesidade, babuidade, babu que ir se quer Ali na Rússia, cada dia é natural Maquecuta, cutan, sonha, janta, cuciá Leona, Leona, busca a vida, é cansado demais Se bucayando, gata, se vinde com mais Campo quinto, toque para vir e vir Piju de jinti, imigranti, estudanti na terra de jinti Toma S4CSS, Toma S4CSS, sabe Nya amigo na fala, um camarada presidente Tenebu recado, o si kubuka baobimbu Na toka paumo, li bukaka baobimbu Lato pega baju, a mi se be cansado Vida do mitar baju Icomodo, nyamigos, canada kumi Ai, incomodos, canada kumi Opega bisos inyo, bono nyaga si Ai, incomodos, canada kumi Icomodo, nyamigos, canada kumi Ai, incomodos, canada kumi Opega bisos inyo, bono nyaga si Ai, incomodos, canada kumi Playing with the big boys, toys In the hood I play like I need In the ways that I got in the need to In the things that I do like I need to Things that I do, playing like I need to And my boys send me to the top Yeah, I get it to the heart Yeah, I get it to the heart Yeah, the heart step is here I'm playing like I need to In the things that I feel like I feel to Let me show you where I'm going, go to In the things I play and I like to Wake down the safe and unlock with the ears And you watch my face, I'm playing with the hood Yeah, everybody's working like I need to And the things that I do and I like to Never stop E si di mi , we di boh, vide nos Non protect e nope', or no vibi E si di mi e di boh, vide nos Non protect e nope', ri venil pa' no vibi Incomodo ny amigo, canada kumi Opega bisso, si nous bonajaga ci E si di mi, e di boh, vide nos Non protect e nope', rivenil pa' no vibi Non sou fan di musika, sou fan di futbole Como Maradona,ude a tizi e dali Masora canto dansu Como Meike Jackson, re du pop Põe música no meu quarto, danço compasso No meu banheiro, sempre a cantar Na minha cama, é que me faz te amar, baby boo Obe é música, vai é música E na juda, a buna pensa na bunação E na juda, a buna sai, na maldição E na juda, a buna pensa na bunação Quis-se, quis-se, fica até de virar Quis-se, vida, suma, gato, varirá Ai, andrei Puxa pra direita, puxa pra esquerda Agora com o bobo, o medos está mais quente Chris e Chris, Mr. DJ, Monafly M.C. Mario Chigale, Chiga, Chiga, Chigale J.C. L Produtor B 2012 RACIA